Você aí de casa lembra da estudante de medicina Taline Telles? Ela foi sequestrada, mantida em cárcere e morta a tiros em 2008. O assassino é Nilson Reis Feitosa, o Nilcinho, condenado a mais de 30 anos pelo crime. Mas ele estava foragido. A novidade é que a polícia descobriu o paradeiro desse indivíduo. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem as informações aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Ô Tony Black, êxito para a polícia, quais as informações você tem a respeito dessa informação? Minha preferida, Três Oliveira, bom dia mais uma vez a você. Nós estamos aqui na cadeira de segurança do Estado do Piauí, ao lado do delegado Ian Brani. E ele quem vai trazer esses detalhes. Lembrando aí que essa operação foi exatamente a operação realizada pela Secretaria de Segurança. Lembrados, né, delegado? Bom dia, Black. Bom dia, Três. Bom dia, Antena 10. Exatamente, Black. É mais uma prisão ocorrida no contexto dessa operação, lembrados, que é uma operação continuada de inteligência. É uma operação que visa dar cumprimento aos mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Poder Judiciário piauiense, cujos indivíduos estejam em local incerto e ignorado. Bem como mandados expedidos por outras unidades da federação, cujos indivíduos estejam tentando se omisear aqui no Estado do Piauí. Essa prisão ocorreu ontem, no final da tarde de ontem, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Importante destacar que desde que foi noticiada a fuga do Nilcinho do presídio do Ceará, nós já, de imediato, iniciamos diligências na intenção de capturá-lo e fazer com que ele cumpra integralmente a sua pena por esse crime bárbaro ocorrido aqui. Não só esse, mas ele é um indivíduo de ficha criminal extensa, tem mais de 60 anos de condenação e também até envolvimento a roubo à instituição financeira. Então, quando a gente pegou esse fio da merda do paradeiro dele no Estado de São Paulo, de imediato a gente entrou em contato com as equipes do DEIC, de São José do Rio Preto, que, de forma muito diligente, eu deixo meus agradecimentos, os agradecimentos da sociedade piauiense ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de São Paulo, que se prontificou de imediato, com base nas informações repassadas pela Diretoria de Inteligência, a dar cumprimento a esse mandado de prisão expedido em face do Nilcinho e também da companheira dele, da Cátia, que estava com ele lá no Estado de São Paulo, que facilitou a fuga dele, ela financiou também a fuga dele lá do Ceará e também ela é responsável, ela tinha mandado de prisão em aberto e ela é especialista na contrafação de documentos falsos. Então, ela também providenciou toda essa logística de documentos falsos necessários para que ele se deslocasse do Estado de Ceará e chegasse até o Estado de São Paulo. Delegado, vamos só reviver aqui essa história desse Nilcinho naquela época. Conte a história para que a gente possa relembrar aqui, nós aqui do Estado do Piauí, até porque o Nilcinho, ele foi para o Ceará. Por que ele foi para o Ceará? Assim, eu acho que de tão bárbaro esse crime ocorrido é algo que, apesar de ter ocorrido em 2009, é algo que está bem fresco na memória do cidadão piauiense. Teve uma repercussão muito grande na época, ele cometeu esse crime bárbaro contra um estudante de medicina, a manteve em carceiro privado, cometeu o estupro e também a matou ali na cidade de Borixi dos Lopes com dois tiros. E também teve um outro crime contra uma fisioterapeuta que, graças a Deus, não veio a... chegou a óbito. Mas, quanto a essa questão do deslocamento aqui, do recambiamento do Nilcinho, a gente tem que aguardar um provimento jurisdicional, porque ele também foi preso no Estado de São Paulo em flagrante, pelo uso de documento falso, ele estava com falsa identidade, tanto ele como a companheira. E a gente tem que esperar a determinação judicial, que vai decidir se ele vai continuar cumprindo a pena dele no Estado do Ceará, ou se ele vai ser recambiado aqui para o Estado do Piauí. Ele um homem realmente perverso? As vezes a gente banaliza essa palavra psicopata, a gente põe essa peste de psicopata em aquele indivíduo mais perigoso, mas o Nilson não, o Nilson se adequa perfeitamente a esse conceito, é um indivíduo extremamente perigoso, ele, uma vez em liberdade, ele certamente volta a cometer crime, e a gente queria muito dar essa resposta à sociedade piauiense e para manter esse indivíduo em casa. Então, assim, hoje é um dia muito importante para a gente e a gente espera que ele pague por esse crime e que ele tão cedo não volte à liberdade. Então, aqui a gente pode esperar que ele possa ficar até no Estado do Piauí. Perfeitamente. Isso vai depender do provimento jurisdicional, a gente vai conversar com as autoridades responsáveis pelo Ceará, pelo sistema de segurança do Ceará, também vamos aguardar esse provimento jurisdicional do juízo da comarca de São José do Rio Preto para decidir o que é que vai ser, daqui para frente, o que é que vai ser feito desse indivíduo. Telecadinha, a gente percebe que as polícias do Brasil, elas estão unidas. Black, hoje há uma integração muito forte entre as polícias estaduais. Então, para você ver, a gente tem trabalhado há muito tempo essas informações do Nilcinho, mas especificamente na segunda-feira, quando a gente teve um insight maior de que ele estaria realmente naquela região de São José do Rio Preto, Aracatuba, a gente, através de um contato telefônico, a gente entrou em contato com os policiais da DEC de São José do Rio Preto e, assim, eles se prontificaram, pararam todas as atividades que eles tinham para as atividades ordinárias do DEC de São José do Rio Preto para se engajar justamente nessa prisão desse indivíduo. Então, as integrações das polícias estaduais hoje no Brasil eram muito fortes. A gente tem essa felicidade de ter pontos focais em quase todas as regiões do Brasil e, assim, eu ontem estendi meus agradecimentos ao delegado Alceu, que foi o delegado da Polícia Civil de São Paulo, que coordenou essas atividades e hoje, eu, tendo em vista a repercussão que a Antena 10 tem, eu queria agradecer a todos os policiais do DEC pelo apoio dado aqui à Polícia Civil do Estado do Piauí. E a gente agradece o senhor, o senhor João mais requisitado hoje no Estado do Piauí. Já estão esperando o senhor ali para conversar com outra emissora. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Essa é uma resposta que a gente queria dar, Black. Então, a resposta está dada. Não existe preso em local incerto e ignorado aqui para a Polícia Civil do Piauí, não. Onde ele estiver, a gente vai buscar ele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, Black. Até mais. Valeu. E, olha aí, portanto, Nilcinho, à disposição da Justiça, novamente três. E nós, claro, estamos aliviados. E aqui agradecendo, portanto, a Polícia Civil do Estado do Piauí, a inteligência da Polícia Civil do Estado do Piauí. E como bem diz o delegado, a polícia do Brasil hoje é uma só. Está lá no Piauí, está lá no São Paulo, está lá no Ceará. E aí o trabalho é feito. Três, eu volto contigo. Comanda daí que eu fico por aqui, minha preferida. Com certeza, viu, meu ilustre Tony Black, essa é a informação. A operação Lembrados tem trazido esse tipo de resultado. É uma operação exitosa. Parabéns para a polícia. E agora, um psicopata que vai voltar para o sistema prisional, que é o local dele.